Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, de acordo com os especialistas, bancos digitais devem enfrentar um momento crítico no Brasil. Será o fim dos bancos digitais? O que será que vem por aí, hein? Vamos à nota? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Desde o surgimento do Nubank em 2013, o país já contabiliza mais de 700 plataformas digitais de serviços financeiros que incluem pagamentos, seguros, empréstimos, gestão de caixa, investimentos, câmbio e previdência privada, entre outros. Após anos de efervescência, os bancos digitais podem estar perto de uma prova de fogo no Brasil. Uma vez que a expansão da base de clientes começa a perder forças e investidores passam a cobrar rentabilidade. Segundo o Bank of America, downloads de apps de bancos e carteiras digitais no país caíram em setembro pela primeira vez desde 2015. Sete dos dez maiores neobancos viram a base de usuários ativos cair na comparação com agosto. Sem novos catalisadores à vista para seguir apostando tudo em crescimento, as fintechs vêm se movendo para engajar e rentabilizar sua base. Transição que, segundo especialistas, tende a reduzir o número de concorrentes. Desde o surgimento do Nubank em 2013, o país já contabiliza mais de 700 plataformas digitais de serviços financeiros que inclui pagamentos, seguros, empréstimos, gestão de caixa, investimentos, câmbio, previdência privada, entre outros. De carona na inovação tecnológica e regulatória num volume formidável de investimentos, as fintechs captaram dezenas de milhões de desbancarizados e clientes insatisfeitos com bancos tradicionais. Só o PicPay, maior carteira digital do país, superou 55 milhões de usuários em setembro, quase o dobro de um ano antes. O Nubank superou 40 milhões de clientes em maio. Muito dessa evolução recente é explicada pela pandemia. No começo de 2020, quando veteranos da indústria financeira já previu uma desaceleração das fintechs, o isolamento social forçado pela Covid-19 provocou justamente o contrário. Só a Caixa Tem, braço digital da Caixa Econômica Federal, criado pelo governo para distribuir auxílio emergencial a pessoas mais afetadas pela crise, absorveu mais de 100 milhões de cadastros. Além disso, a entrada em vigor do sistema instantâneo de pagamento PIX e do Open Bank deu outra guinada no setor. Com isso, as aportes em fintechs do Brasil bateram recordes. Porém, especialistas da indústria de captação de risco avaliam que fatores que motivaram esse movimento podem estar prestes a sair de cena. Um deles é a perda de ímpeto do crescimento da base de clientes. O outro é o fim do dinheiro barato a ser precipitado por um ciclo de alta de juros dos Estados Unidos e na Europa. Juntos podem indicar que chegou a hora de virar a chave. Bem, gente, no Brasil ainda existe um grande mercado para os bancos digitais continuarem crescendo. Prova disso é os números que a gente vê das fintechs, dos bancos digitais. O Sol Banco Inter já chegou a 14 milhões de novos clientes, 13 milhões de pessoas físicas, 1 milhão de pessoas jurídicas. Você pega aí o C6 Bank chegando no mesmo patamar. O Banco Original querendo chegar nos seus 10 milhões de clientes. Você pega o PicPay, a maior fintech da América Latina, com 50 milhões de clientes já ultrapassados. O Nubank com 40 milhões de clientes já ultrapassados. E aí você observa que existe um grande caminho para que essas fintechs continuem a crescer. Tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp. Para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Um indicativo de consolidação é o aumento da velocidade das fusões do setor. Ilustrada pelas uniões. PicPay, guia-bolso. Geru, rebel. Além de aproximações entre Stone e Banco Inter e creditas com o Nubank. Então a gente observa também essas uniões. Bancos comprando fintechs. Fintechs se unindo com outras instituições. Dando um braço mais forte para eles poderem continuar crescendo. Ninguém imaginava que teremos 700 fintechs no Brasil daqui a alguns anos. De Estúdio de Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago, braço de finanças do Mercado Livre. É possível que esteem seis ou sete grandes. Gente, a matéria é extensa. Eu vou deixar para vocês o link, caso queira. Caso queira continuar lendo, tem aqui um braço bem forte da matéria. Achei interessantíssimo trazer para vocês. Pois especialistas acreditam que dentro de pouco tempo, os bancos digitais tendem a não mais continuar tendo essa evolução como está acontecendo agora. Mas ainda eu vejo, eu Leandro, particularmente eu. Eu vejo ainda uma força enorme para grandes bancos como C6 Bank, Banco Inter, Banco Original, Mercado Pago, Mercado Livre. Entre outras que continuam crescendo de forma exponencial. Por isso, eu não vejo momento para nós nos preocuparmos com as fintechs ou bancos digitais neste momento. Pois ainda, como eu acabei de falar para vocês, existe essa larga expansão de crescimento das instituições financeiras. Bancos digitais, fintechs, entre outras. Segundo especialistas, mais de 700 instituições financeiras de bancos digitais devem acontecer nos próximos anos. Então, está aí para a gente analisar. É um mercado que cresce assim, que a gente acorda, pisco o olho, tem uma fintech no mercado. E cada vez mais eles estão crescendo. E a briga acirrada entre eles, não é verdade? Pessoal, está aí para vocês a matéria referente ao assunto de hoje. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.